Os brasileiros estão otimistas com os rumos da economia, mas mantém o pé no freio. Nada de muitos gastos, principalmente agora no começo do ano. Entre as metas citadas para 2019, estão poupar e sair do vermelho. A lista de cortes foi grande no ano que passou. Infelizmente na alimentação e nos custos diários, como a água e luz, o gás não se fala. Boa parte dos brasileiros gastou menos em 2018. Luz, comida, feira, tudo. Tive que economizar na luz para poder suportar em outros lados. A grande maioria não conseguiu concretizar projetos como juntar dinheiro, quitar dívidas e reformar a casa. Sai ano e entra ano e não tem jeito. O brasileiro está sempre fazendo contas para equilibrar o orçamento. Mesmo assim, sete em cada dez pessoas estão otimistas com a situação econômica do país, segundo pesquisa do SPC Brasil. O levantamento mostrou também que as principais metas financeiras para 2019 são juntar dinheiro e sair do vermelho. A impressão que eu tenho é que esse ano o consumidor botou as barbas de molho. Ele está fazendo que nem São Tomé. Ele está otimista para o futuro, para 2019. Mas ele está dizendo, olha, enquanto eu não conseguir observar fatos concretos de melhoria na situação econômica, eu vou continuar ressabiado. Quase 60% das pessoas acreditam que os reflexos da crise devem impactar o dia a dia em 2019. Controlar mais as contas da casa, pesquisar mais os preços e evitar o uso de cartão de crédito são as principais soluções apontadas pelos entrevistados. Diminuir o uso do cartão de crédito está no topo da lista. Segundo o economista, a virada nas finanças começa com uma dica simples. Botar tudo no papel, ver quanto é que ganha e quanto é que gasta, porque muitos dos problemas às vezes é informação. Isso é que nem regime. O sujeito diz assim, eu comi pouco, mas aí quando você vai vendo, teve um biscoito, depois outro biscoito, depois uma bala, depois uma cerveja. Aí quando você agrega tudo, dá uma quantidade grande.